A canetinha sumiu, calma aí filho, sem canetinha não dá. E aí Gabriel, quem tá com a minha canetinha? Ah, é verdade, tá com a minha canetinha. Vou pro alto pra virar! Como que é pro game up? Dois, três vezes. Dois, três vezes? Dois, três vezes. Não, é 30 segundos. Vai volta, vai volta. 30 segundos, vai volta. Ó, quem terminar respondendo vai atacar de novo e é marcha. Começar atacando, começa e termina. Depois do primeiro post, não tem como, vai voltar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer, vai matar. O que você pensa em hip hop, joga as duas mãos pro ar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Primeiro, oh, 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 oh. Mata ele, caralho. Isso nas caralho. Isso nas caralho. Oh, 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 oh. Eu acho que eu vou pegar o rap no booby-clap. Matando dois MCs numa caja dada só. Porque antes que fosse, eles são duas torres. Enquanto o Motana é mais rap, aviões do forró. Destrói os dois agora numa caja dada. Faça rima, então afogo numa caixa d'água. Faz a minha rima, então agora eu faço o verso. Porque eu agradeço a Deus a todas as bênçãos dadas. Pra amassar MC que eu sequelo. Fazendo um verso singelo. Então agora eu espero, eu espero. De zero a cem, agora que eu espero. Matando um corinthiano pior que o Augusto Melo. Pior do que o Augusto Melo. Só que eu vou mostrando que no rap eu sou singelo. Não sei o que tá acontecendo nesse dialeto. Se você é MC, jogador é o Yuri Alberto. Traga pra caralho o que aconteceu. E contra mim, os intensos se fudeu. Com uma caja dada, mas o modo TNT. Você não divide o mar, o que divide a fé. Você não aprendeu? Não é você que é cristão. Por isso que eu mostro que você é cuzão. Você mata dois coelhos, minha rima é oriunda. Você mata dois coelhos, não aguenta sem tatarucas. Cadê o ataque? Isso daqui é double three. Que eu saiba não é só dois MC. Você e você só mandou rima que nunca convence. Eu não vou te meter a colher em briguinha de guarulhense. Aí eu vou te fazer, faço demais. Rima bom eu sei que esses caras não fazem. Deu pra entender? Você vai tirar na caixa d'água, gordão? Caixa d'água, olha você! Eu, 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 eu sei o que você diz. Esse cara aqui não é infeliz. O bagulho é do Doutry. Eu vou matar esses dois menor. Se é do Doutry, eu rimbo três vezes melhor. Nossa massa! Ele acha que é bom. Ele manda o versado, ele tem o tom. Só que você é fraco. Eu falo aqui na track. Ele só é famoso por parecer o baweb. Quem é você? Cada um o seu corre. Manda o seu se fuder. Você tem que entender. A verdade é boa. Aqui tem dois MC, não é lugar de playboy. Ele fica fazendo não. Fica gesticulando. Pra mim você é um cuzão. Você tá contra o quebrada. Explica o delinquente. Bebe na sua cara. Eu vou tomar sua corrente. Voltou? Demorou, demorou. Nem preciso eu tomar. Eu faço berço agora. Eu tô espalhando. O cara é tão playboy que logo já vou te empregando. Meu amigo, eu faço berço aqui nesse momento. A criança do água de rima bosta é racionamento. Posso pra você? Eu sou o MC. De saneamento esse MC saia daqui. E eu faço berço agora no investe. Privatizado. Sua rima é bosta. Vou chamar de Sabesp. Mas você vai do Sabesp na sua mágoa. Porque o seu freestyle desceu pela água. Pegou minha corrente. E o talento de Deus. Coloca minha corrente pra você rimar igual eu. Não lembra? Se eu tivesse minha corrente, não ia servir. Mano, isso aqui é coisa de mulher aqui. Não sei onde que tá. Eu só ligo pro rap. Eu ligo pro rap, seu otário. E é por isso que eu mandei os dois MC pro sanatório. Vocês falam de corrente, só que isso não é água. Haga o que eu uso pra alimentar seu velório. É isso. Só vota em dois, hein. É isso aí, família. Quem começou foi o Motinha. Família, quem começou foi o Motinha. Barulho e bom ponto pra quem gostou das rimas do Motinha. Diferentemente, Caldeirão. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do PRZ. Diferentemente, barulhos e barulhos pra quem gostou das rimas do PAP. Vamos lá, alto e pau só, parça. Calma aí. Barulhos, barulhos pro Motinha. Barulhos, barulhos pro QRZ. Barulhos, barulhos pro PAP. Barulhos, barulhos pro PAP. Barulhos, barulhos pro PAP. Bota na minha concepção do Motinha. Bota em pau, que é mão. A minha também. Aí, família, no visual. Uma mão e segura pra quem gostou das rimas do Mota. É isso. Pode abaixar, bota pra dois. Vota pra dois. Pode abaixar. Isso Levanta uma mão pro alto pra quem gostou das rimas do QRZ É isso Uma mão insegura pra quem gostou das rimas de pop Deu moto e papo E aí, QRZ, vou falar um bagulho Foi erro nosso, te peço desculpa Vou falar um bagulho Você junto com o Dias, pro Daixin É o outro confirmado na semana que vem Peço desculpa por esse erro, tá bom? É nóis Tamo junto e vamos marcha E agora eu ativo ele, tem que marcha Isso E eu errei também, eu errei também Que era pro papo de um minuto Mas é isso E começa Levanta a mão pro alto Vamos ver a sessão na vibe Puta que é o pariu O caldeirão é o melhor vibe do Brasil Puta que é o pariu O caldeirão é o melhor vibe do Brasil Então vem contendo Gol, 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 gol pariu E aí, e aí, eu Pega ele, pega ele Galá, gol, gol Matamô Já, já, já Grimas em 3, 2, 1 Grimas Ei, mano, você tá ligado agora independente do que tá acontecendo Mano, você não é esperto, veio o fim Eu já te mato, meu amigo, você sabe que você tá lendo aqui nesse superfície Ei, realmente você é uma areia do deserto Tem alta corrente pra você roubar Tenta forte que o azar é certo Gordo, você é taco de fato Aqui você não destrói Eu quero ver você me rimar Você vem me tirar de Playboy Aí eu boto, você tá perdido Por isso que aqui nessa linha Olha quem que ele chama de Playboy O gordo cabelo de gelinha É verdade, é o gordão Que te ensina como é ser maloqueiro na sessão Não roubo sua corrente A rima que é verdadeira Não vou roubar corrente Apenas sua geladeira Amigo, vocês vão aqui então agora ver Que se eu danço sua corrente Rimado igual você Que rima, que rima que sempre Coisa eufórica Um papo de argumento fraco E rima gordofóbica Rima de 3 3, 2, 1, 1 Rima de 3 Ele tá ficando um puto Que eu tirei ele de obeso Falou de geladeira Tocaram uma calabresa Falta tá perdido Aqui deixou dizer Tem uma calabresa Não tinha pra bater Ele é uma calabresa Agora que eu espero Cê tá se derretendo Calma, calma, muzzarelo E não se derrubar Não é torno de um tornado É um toio, é um furacão Mas você já tá perdido Aqui eu não abandono Tá com cor de cabeça Calma de pirono Aqui eu já avanço Você tá gordão Então calma, balanço Calma, balanço Então pode pá O balanço é ser irmão E eu que vou pisar Amigo, eu faço verso aqui nessa pista Hoje cê sofre mais do que o meu nutricionista O meu amor, o meu amor Você decorada, você travou E mandou uma gaguejada Meu primo é balanço Só você acredita Sua prima é uma gancorra Caiu na minha pica E tô aqui nesse caminho Meu primo se chama Roberto E você caiu no papinho E você vai pegar Os números são primos Tudo pode ensinar Tudo pode ensinar E aí Gerard Ю Ivade Bara e peça Bateria Caralho, família Puxando votação Certo Família E aí E aí E aí Da hora, da hora Isso mesmo No meu poidado Tamo junto E vocês representaram Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do papo Deputado, diferentemente Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do moto E aí, eu vou meter o louco, quero que se foda Você também tá confirmado pra semana que vem Se quiser que eu vá Foi um erro nosso, cara Foi um erro nosso, nós temos que assumir Então é isso, tamo junto Você acha que quer dar um papo? Aí família, o bagulho é louco, mano Fico muito feliz de ver a cultura crescendo, tá ligado? O Ghost hoje foi um exemplo disso, troquei essas ideias com ele Sobre sentir a energia como se fosse a primeira vez, tá ligado, mano? A gente que já conseguiu ver como o bagulho pode ir Aonde a gente pode chegar Às vezes acontece coisas que travam a gente no meio do processo Seja como plateia, seja como MC, seja como produtor Tem várias coisas na nossa vida pessoal Que o rap às vezes não abraça Porque não é obrigação do rap É obrigação nossa Só que às vezes a gente fica pilhado, despejando isso nos outros Despejando coisas nossas das outras pessoas Quando é só um problema com a gente mesmo E quanto mais a cena cresce Mais fica suave momentos bons Pra gente ter essas reflexões com nós mesmo Então, mano, eu quero barulho pra vocês Não esqueça o batalha entretenimento Mas é visível com a gente Tá? Temos juntos Temos juntos com a gente